E aí, quinta-feira, noite de Quintanejo, eu tô aqui no Panteão. Hoje, super show de Rob e Roger, e falando em Rob e Roger, a dupla acabou de chegar, e a gente vai ver se eles falam com a gente um pouquinho. Vambora? E hoje eu tô aqui com uma dupla muito querida aqui na nossa cidade, em toda a região, Rob e Roger. Eu queria saber, quando vocês começaram a carreira, Roger? Rapaz, faz tempo, hein? Vocês são novinhos. Não, mas é... Bom, nós começamos ainda crianças, tínhamos de 11 pra 12 anos de idade, e na sala de aula sempre estudamos juntos, e ali a gente descobriu a paixão pela música sertaneja. Então nós completamos agora 20 anos juntos, né? Mas a gente considera que profissionalmente são 10 anos, foi quando nós viemos no começo do ano de 2000 pra cidade de Ribeirão Preto, e ali a gente participou de um projeto que se estendeu pelo Brasil inteiro. E vocês se conheceram na escola, então? Nos conhecemos na sala de aula, estudamos sempre juntos, na cidade de Parapuã, e como uma brincadeira a gente começou a tocar na sala de aula, e dali pra frente virou profissão, sabe? A gente começou a tocar na noite, em barzinhos, nas chonetes, participar de vários festivais de música sertaneja, e depois foi quando nós viemos pra Ribeirão, como o Roger disse, e a partir dali sim fazendo um trabalho pro Brasil inteiro, né? Eu bebo Passarinho não bebe E tu parou com nada Eu bebo Agora que tem bem presente Que não me traga a dente Vamos chamar essa galera pra vir com a gente? Por favor! Tive a chance! E me diz uma coisa, tem algum Twitter, alguma coisa que os fãs podem estar conversando com vocês? Vocês mesmo que respondem? Claro, a galera pode acompanhar, ou pode seguir o Rob e Roger no Twitter, né? Twitter, arroba Rob e Roger Rob com Y Tem o nosso site, www.robieeroger.com E tem a comunidade do Rob e Roger no Orkut também, que a galera pode procurar lá e pode estar seguindo Olha, eu gostaria de agradecê-los, parabenizá-los por sucesso, desejar um ano novo, ainda de mais sucesso pra vocês E se não fosse pedir muito, gostaria que vocês encerrassem com um trechinho de Cai Fora, pode ser? Estava sozinho mesmo com você Eu não te conhecia, mas paguei pra ver Cai Fora, Cai Fora Já passou da hora de se arrepender Agora eu te conheço, eu vou te esquecer Cai Fora, Cai Fora Cai Fora, Cai Fora Cai Fora, Cai Fora Não é tão fácil assim www. detto.com 氣jjjjjjjjjjj Damn Honor Maz exchange pré clic eu sou vным 1,5 job 7, ha Paguei pra ver, cair embora, cair embora Eu tô nessa escravação da hora de se arrepender Amor eu te conheço, eu vou te esquecer Cair embora, cair embora Essa luta me deu pra vestir Estava sozinho mesmo com você Eu não te conhecia, mas paguei pra ver Cair embora, cair embora Olá galera de Matão, quem fala com vocês é o Rob E o Roger, e é claro que nós também estamos com vocês Aqui na TV Processo, né parceiro? Com certeza, em evidência com o nosso grande amigo Emílio Valeu! É isso aí, abraço!